Oi gente, estou na Rodrigues dos Santos, número 619, Rodrigues dos Santos 619 Um achado aqui, tudo aqui é 10 reais, a loja inteirinha, tá? 10 reais Imagina se eu não comprei, comprei blusinhas, olha Olha, olha aquelas lá que lindas, olha Tá vendo? Olha esse bonito, olha Você não Olha esse bonito, olha aqui do emoji bonito Olha gente, que coisa mais linda essa loja Eu comprei, olha, 10 reais, hein? Cada peça, preço único Se você quiser fazer um conjunto ali, short blusa vai sair 20 mais, cada peça 10 reais Olha, olha lá em cima, que bonito, olha, vale a pena você conferir Pertinho da Rua Tears Olha, aí tem bastante aqui, ó, pra você escolher o tamanho Você não, ele não Olha bonito, olha Tá vendo? Super achado da Leia, bacana essa loja, hein? Tava indo ali pra famosinha minha amiga casa da mulher E eu encontrei um placô na 10 reais e falei, vou entrar Eu vou entrar e adorei, olha A loja inteira, galera, tem até vestido lá, ó Olha, 10 reais Shortinho Tá vendo? Olha, olha o estoque, ó Você pode escolher o tamanho Bastante regata agora pro verão, olha Olha que bacana Rodrigues dos Santos, 619 Canal Vanderlei Carvalho, se inscreva, deixa o seu joinha Compartilha o vídeo Clica aqui no izinho que eu vou deixar aqui do lado Pra você conferir minhas campinhas do Braz E tour pelo meu banheiro detalhado Eu sei que vocês estão gostando Tá bom agora esse vídeo O pessoal tá gostando Olha, gente, tem construção da minha casa também no meu canal Pode seguir lá Vanderlei Carvalho Olha aqui, gente, que bacana essa loja Vou falar de novo Rodrigues dos Santos, 619 Facinho, facinho de você achar Olha, a loja é enorme, ó Galera, se inscreve até daqui a pouco